Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Enquanto lhe esperar E o alegre do teu corpo Eu quero ser tua paz Eu quero ser pra você Água e alfina do sol Quero acordar todo dia Pra te fazer novo meu amor Eu quero ser pra você Eu gostaria de só te envolver Repara no sorriso teu Seja feliz por amar você Eu sou o livro pra você Eu sou o livro pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Água e alfina do sol Quero acordar todo dia Eu sou o livro pra você Eu quero ser pra você Pessoa na mesa de correr E a cara do sorriso meu Seria feliz pra amar você Vai embora, vai embora Fica aí, não vai embora não Vai embora não Vai embora não Vai embora não Oh, Serra, fica aí Oh, oh, oh Oh, oh